mas aí temos aqui outra geneticista de 8 logística de 6, acho que essa daqui é a única que está com logística 6 exatamente, esse daqui vai ser a logística 6 tem mais dois pontos ainda, legal, o que a gente pode pegar aqui tem esse aqui de incubação a de influência tem algum outro que diminui o custo? acho que dessa vez não tem essa daqui de pesquisa rápida, vamos meter só os que tem 8 essas coisas assim, é que a gente consegue o pares depois para deixar no máximo do máximo então beleza, deixa essa daqui belezura, então temos aqui domínio da genética papapapapá, beleza, já vamos gastar a grana aqui, acho que ainda não deixa quieto, vamos começar a ir atrás de dinossauro o que a gente vai precisar é atrás de dinossauro, o que podemos liberar aqui, então precisamos liberar o cativeiro ali, cativeiro não, arredoma tá, dá para colocar esse aqui, põe esse aqui, beleza deixa sendo feito, agora a gente vai precisar fazer nada porque travou já aqui, tá, vamos ver ah, eu tô perdendo grana ali, que se lasque, né, tá, vamos lá instalações o que que é esse aqui, ah, esse aqui é para o aviário, tá esse aqui é o negocinho lá tá